Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima de piranha 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 He's back! Ima de piranha Ima de piranha Da de lance e magoia segurando Olha na picada telefona sem vergonha Vai sentando na picada idade e magoia Um da entreção com ma mulher da Egão Trava essa puta que g 1973 Fique, safada, senta malvada, pique malvada, trava na ponta da pique rapada Senta malvada, pique malvada, trava na ponta da pique rapada Senta malvada, pique malvada, trava na ponta da pique rapada Coro bravo, abuso de proibido, porque no vizinho errado Com a renação perfeita sai sempre de uma poeta Que é vicião, tá tudo curtir minha onda Prazer melhor de novo, falando a luta Com a renação perfeita sai sempre de uma poeta Porque no vizinho errado, com a renação perfeita sai sempre de uma poeta Com a renação perfeita sai sempre de uma poeta Que é vicião, tá tudo curtir minha onda Só só caja na boite-tan da nova 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 Esse é o DJ Holanda, tá no centro da Vatória É o DJ Holanda, ima de piranha Vatória, no centro da Vatória